Olá, bom dia. Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto representantes da Frente Popular do Brasil, que reúne sindicatos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Depois desse encontro, a presidenta embarca para o Rio de Janeiro, onde cumpre a agenda no restante do dia. Por volta das duas e meia da tarde, Dilma assina a ordem de início das obras de dragagem do Complexo Portuário do Rio de Janeiro. E às quatro da tarde, em Petrópolis, a presidenta acompanha o início das operações do supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse supercomputador deve impulsionar as pesquisas em várias áreas, como nanotecnologia, petróleo e gás e segurança cibernética, por exemplo. Encerrando os compromissos, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do Museu do Amanhã na Praça Mauá. Esse museu é um museu de ciências com ambientes audiovisuais e instalações interativas para o público. Depois, a presidenta retorna para Brasília. A previsão de saída do Rio de Janeiro é às 9h15 da noite. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Tchau!